Quase 58 mil trabalhadores do Rio Grande do Sul ainda não sacaram a bônus salarial do PIS, ano base 2014. O novo prazo para a retirada termina no dia 31. O problema é que muitos não sabem que tem o direito ao benefício. Dinheirinho na conta sempre faz a diferença. Se for um salário mínimo, então, nem se fala. Dá pra viajar, dá pra pagar umas contas, né? Pra quem ainda não sacou o abônus salarial de 2014, estes são os últimos dias. O valor correspondente a R$ 880 ficará disponível somente até o dia 31 de agosto. Não sei. Não sabes. Mas tu sabes que se abônus salarial equivale a um salário mínimo que é R$ 880, será que não faz falta no dia a dia do senhor? Com certeza. Se fosse, se viesse, seria um abono. O abono pode ser retirado nas agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes. Em Porto Alegre, cerca de 10 mil pessoas ainda têm direito ao saque. Quem tem direito ao abono salarial em relação ao ano base de 2014 são os trabalhadores que trabalharam, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não com carteira assinada por empresa. E até dois salários mínimos vieram receber nesse período. Além disso, tem que ter sido cadastrado até 2010 no PIS e ter sido corretamente cadastrado pela empresa Narraes. Quem não possui o cartão do cidadão pode apresentar um documento de identidade. Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas na Caixa, pelo telefone 0800 726 0207. 0800 726 0207.